Eu fui uma vez na Lapa Saber se havia lugar pro Batuquizante Mas não tinha ninguém que se balançasse Levando o swing do cocobaião Meu pé só queria poeira Eu tive a impressão que era ali então O lugar pra tocar o zambê Peguei o violão e sentei na mesa de um bar Pra fazer a ciranda bater As palmas numa brincadeira E o povo que estava sentado Saiu do lugar Batendo a sandália com força E as mãos no repente de arraste no chão Cascavel balançando o ganza Começou-se a cantar um refrão Diferente do samba Malandro que na gavieira É o que bate na veia E foi quando o coro gemeu no pandeiro De lá E o canto daima bebeu Bebeu a jurema Na lapa Na lapa A escada tão colorida Ficou lotada de gente dançando o zambê O bonde seguiu passando e a madrugada Ficou animada batendo nas mãos Meu pé só queria poeira E a lapa E a lapa que na madrugada E a lapa que na madrugada Não dorme Jamais Passou a puxar o zambê O zambê com o samba No repente de arraste no chão Cascavel balançando o ganza Começou-se a cantar um refrão Diferente do samba Malandro que na gavieira É o que bate na veia No repente de arraste no chão Cascavel balançando o ganza Começou-se a cantar um refrão Diferente do samba Malandro que na gavieira É o que bate na veia Foi quando o coro gemeu No pandeiro de lá E o canto da ema bebeu Bebeu a jurema Na lapa 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 Amém.